Hello, gente! Tudo bem com vocês? Hoje, finalmente, eu tô indo fazer as compras de supermercado aqui pra casa, as compras do mês de setembro, e claro que eu vou levar vocês junto comigo, vou compartilhar tudo com vocês. E dessa vez, eu quero fazer uma compra um pouquinho diferente. Eu quero fazer um teste, então eu resolvi que esse mês eu só vou comprar produtos de promoção ou produtos de marcas mais baratinhas. Quem acompanha os vídeos há mais tempo, quem tá aqui comigo há mais tempo, sabe que eu já tenho os meus produtos favoritos, então meio que toda compra eu compro as mesmas coisas, e às vezes eu perco a oportunidade de conhecer uma marca mais legal, uma marca que tá com preço melhor, porque eu fico com receio de não ser tão boa, eu fico com medo de me arrepender, mas eu resolvi que esse mês eu quero fazer esse teste, porque eu quero muito economizar, a gente sabe que o mercado tá muito caro, os preços estão muito altos, e aí eu achei que valeria a pena fazer esse teste pra tentar economizar mais, e também conhecer marcas novas, né, marcas que eu não conheço. Às vezes a gente fica com aquela ideia de que a marca baratinha é muito inferior, de que a marca mais cara vale muito mais a pena, é muito melhor, e às vezes nem é. Às vezes a marca baratinha é até melhor do que a marca mais cara. Tô bem animada, porque eu espero gastar muito menos esse mês, vamos ver no final do vídeo se vai rolar, se vai dar certo. Lembrando que aqui em casa somos só em duas pessoas, sou eu e o meu marido, e o que eu não mostrar pra vocês, o que eu não comprar, ou é porque a gente não tem o costume de comprar aqui pra casa, ou é porque a gente já tem aqui em casa, beleza? Mas antes, aproveita pra deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, já faz isso agora, porque eu sei que depois vocês acabam esquecendo, então já aproveita pra fazer agora no começo. E também vai lá pro Instagram e me seguir, meu perfil é a Padua Amanda, eu compartilho tudo com vocês por lá, lá a gente consegue ficar ainda mais juntinho, tá bom? Eu parti o supermercado fazer as compras do mês mais econômicas da história deste canal, se Deus quiser. Vamos ver, espero que dê certo. Já chegamos, hoje eu peguei até o folhetinho da promoção. A mãe tá aqui comigo. Ih, eu tenho que pegar arroz, né? Arroz, vou pegar esse aqui, da Pileco, tá 5,75, de 1kg esse aqui. Pão, vou pegar o integral, mas eu não sei... Ah, esse aqui tá na promoção, 7,99, 12 grãos. Acho que eu vou pegar esse daqui mesmo, caseirinho, que tá 7,99. Ah, deixa eu ver a validade, né? Nem sei, cadê? Não tinha que a validade disso. Nossa, gente, o Gil tá meio tonga, a validade na minha cara aqui, ó. Mas, ó, é dia 22, então vou levar esse mesmo. E de integral, esse aqui tá o que tá mais em conta. Preciso pegar leite também pro Ivan. Deixa eu ver qual tá mais em conta desse de tampinha de rosquear, que é o que eu compro. Gente, achei na promoção, olha que beleza. Nem acredito. Quanto tempo que eu não pago isso numa caixa de leite? Tá 3,29 no Clube Mais. Aí esse aqui da Tirol, que eu vou pegar, acho que uns 9,10 desse. Ah, precisava pegar uma maionese. Mas não tem nenhuma pro preço bom, tá tudo caro. Ah, acho que vou ter que deixar quieto. Não vou pegar maionese, até bom que a gente não come. Mas o que é tipo, eu preciso pegar. O mais barato tá, acho que o da Hammer, que tá 8,98, que vem 750. Vou pegar esse daqui mesmo, que é gostoso e tá com preço bom. Meu gerro querido. O Ivan toda vez que vai cozinhar lá, ele pede mostarda, nunca tem. Ela vai pegar. Eu vou pegar uma mais baratinha, que é... Cadê? Nossa, gente, como essa coisa tá cara. Acho que é essa daqui. R$4,99, que eu vou mostrar da Hammer, tipo americana. É essa daqui. Vou comprar um pão mito. Eu gosto de uma que chama Conquista. Mas nem tem. Então... Ah, não, tem sim. Será que tá um preço melhor? Deixa eu ver. Picado tá R$9,15, mas eu queria um rodela. Vai esse daqui, ó, da Campo Verde, que tá R$10,69. Molho, eu vou pegar esse daqui, da Quero. Tem na promoção esse da Salsarete, mas eu não achei. Só achei esses aqui, que tem sabor, daí é mais caro. O outro não achei. Tá R$1,76. Mas aí também tem que levar quatro e pagar três. Esse aqui não, esse aqui tá R$1,79. Ele leva quanto se quiser mesmo. Então eu vou pegar dois dele. Quero levar milho também. E eu vou levar esse daqui, que é a Estela de Ouro. Acho que é assim que fala. Vou levar dois, tá R$2,75. Macarrão, vou pegar esse daqui da Renata. Tá R$3,49. Acho que eu vou pegar parafuso mesmo. Vou pegar um pacotinho. Nossa, gente, tá um barulho aqui hoje. Desculpa. Mas ó, agora eu vou pegar achocolatado. Só não sei qual. O da Nescau Refill tá R$7,99 com R$550. Vou pegar os dois, aí depois eu passo para ver o preço. Porque esse aqui da Chocolate, geralmente é mais em compra e tem 700 gramas. Esse daqui da Nescau tem R$550 e tá R$7,99. Então eu vou ver qual aqui vale mais a pena. Mas eu acho que esse aqui da Chocolate vai valer mais. Só preciso ver o preço, achar a maquininha. Vou comprar vinagre, um para limpeza, que eu gosto de usar em pano de chão, essas coisas. Então eu vou pegar... Nossa, mas tá R$4,99. Ah não, mas é diferente esse aqui com alho. Cada vinagre de álcool normal, mas você viu? Aqui, esse aqui, mas tá R$3,59. Tá muito caro. Aqui um. De álcool, tá R$1,99 de tamara esse. Mas eu queria mais um que dê pra culinária mesmo, sabe? De maçã. Nossa, mas tá muito caro. Tá R$8,55. Tá R$7,99 e tá R$7,99 e tá R$7,99. Tá R$7,99 e tá R$7,99 e tá R$7,99. Se bem que eu não uso pra cozinhar. Eu uso só pra descongelar as coisas, então vou levar o de álcool mesmo. Porque eu tenho tanto ainda. Ah, eu preciso comprar também aveia. E o farelo de aveia é a opção menos calórica. Se eu não me engano, eu tinha visto isso já. Deixa eu conferir aqui. Ó, uma colher de sopa tem... Cadê? 34 calorias. Deixa eu ver a aveia em flocos finos quanto tem. Uma colher... Essa aqui tem duas colheres, R$112,00. Então é R$5,99 e pouco. Ah não, então aqui ele compensa mais mesmo Então vai ser esse daqui, tá R$6,19 Os outros tão bem mais caros, ó O farelo tá R$12,89 Aí essa marca aqui Não tem o farelo Então vai ser esse aqui mesmo Gente, olha isso daqui É de churros, acho que é tipo um mescal, né Só que na versão churros Da moça, R$10,49 Alguém já provou? Nunca tinha visto isso aqui Pelo menos que eu me lembre, não Creme de leite, eu geralmente pego de latinha Mas tá caro Então eu vou pegar o de caixinha mais em conta Que é o da Mocó, que eu acho É, tá R$2,19 Vou pegar só dois, só pra receita, alguma coisa Vou pegar uma bolachinha pro Ivan E aí vou pegar essa daqui da Isabela, ó Que é esse biscoito doce Ele ama esses biscoitinhos assim, sabe Essas bolachinhas redondinhas pra tomar com café, com chá E tá R$3,99 Batata palha, peguei esse pacote aqui 250 gramas, tá R$10,59 De lenço umedecido Eu gosto de comprar esses que vem embalagem com mais Tá vendo? Que vem quatro pacotes E eu vou pegar esse aqui da Hugs, ó Tá saindo R$35,80 O da Neve, que eu gosto mais Tá R$46,35 Então eu vou pegar o da Hugs Só preciso ver qual O Mille hoje tá na promoção Papel higiênico Então eu vou levar ele Tá R$18,90 O pacote com 16 rolos Então vai ser esse aqui Desodorante Eu vou pegar esse aqui, ó Da Nivea Tá R$15,98 E aí ele vem com dois Então eu vou pegar o Dry Comfort E aí pro Ivan Ele gosta desses de rolão Só que ele gosta do da Nivea Mas parece que não tem Ah não, tá aqui, ó Cadê? Tá R$7,99 E aí o com dois Tá R$10,98 Só que só tem feminino Parece Pasta de dente Vou pegar essa aqui da Kugat Que vem uma caixa com três unidades 70 gramas cada E aí tá R$8,97 Nunca usei dessa aqui Eu acho Vou testar Vou pegar também absorvente Esse aqui é meu favorito da vida Esse aqui eu não vou conseguir economizar Porque esse aqui eu não troco por nada Eu amo ele Só que não tá esse preço não R$17,99 É mais barato Se eu não me engano Vou até passar no negócio de ver preço Pra ver Olha que chique Tombo Oi De amaciante Concentrado Eu já até esqueci Porque tá muito absurdo Então eu não vou levar Então eu vou pegar Amaciante normal mesmo Só tô na dúvida Entre esse aqui da Montbijú E esse aqui da IP Mas eu acho que eu vou no da IP Que tá mais em conta E o cheiro tá bem gostoso Então eu vou pegar esse daqui mesmo Sabão líquido Eu vou pegar o da Omo Que tá na promoção hoje Por R$23,90 Que eu não acho Valor de promoção Mas enfim É o que tá mais em conta De sabão líquido Os outros que tem ali Tá tudo preço parecido O sabão em pó Eu não gosto Não consigo usar Detergente Eu gosto da Limpol Só que não tem de coco E eu só uso de coco Porque eu uso pra lavar pano de chão Essas coisas Ele tá mais barato É R$1,75 Mas não tem o que eu preciso Então vou ter que pegar o da IP Mesmo que tá R$1,99 Não dá tanta diferença Vou pegar acho que R$3 O pato tá R$10,98 Nossa só tem esse daqui E o arpique tá R$12,45 Então vou pegar o pato mesmo Que eu sempre pego E esse aqui vem grátis R$250 Cheirinho de passar no chão Já tem em casa Não preciso comprar Até ia haver alguma pastilha Pra colocar no vaso Mas eu tenho o restinho em casa Que eu acho que dá pra esse mês ainda Então também não vou pegar A esponja Eu comprei esses dias Que eu achei aqui E já não tem de novo Você viu mãe? Aquela esponja que eu gosto Já não Ah não tem uma verde aqui Mas eu já comprei uma Essa daqui que eu gosto Gente da Scott Bright É maravilhosa pra lavar louça Mas aí já comprei a laranja esses dias Então não preciso O Ivan já abandonou a gente Foi lá pro carro Mas aí ele pediu pra pegar cerveja pra ele E essa aqui tá na promoção R$1,69 Essa devassa Que eu vou pegar Daí ele deixa lá em casa E quando a gente precisa sair alguma coisa Daí ele leva Nossa eu preciso de saquinho de freezer Desses aqui Aí esse com 3 litros de 100 unidades Tá R$12,45 Nossa achei tão caro Mas só tem ele E eu vou ter que levar Que eu não consigo ficar sem isso aqui Papel e toalha Eu vou pegar esse daqui Da Tropicos Que tá R$3,59 Biscoitinho pros cachorros Geralmente eu levo esse aqui Da Pedigree Que é o Biscrock Que tá R$21,99 Mas tem esse daqui Daqui é o Dog Que tá R$15,59 Acho que eu vou pegar esse aqui Pra testar Pra ver se eles gostam Vai que eles curtem né Aí se eles não gostarem Depois na próxima Eu já compro aquele Mas eu acho que eles vão gostar Desse aqui sim Esse saco de lixo É o que eu sempre compro Que é dessa marca aqui Cert Lixo Ele não é dos melhores Assim super reforçado Mas eu gosto Acho ele bom Então esse aqui é o de 105 litros E aí ele tá R$3,49 E vem com R$5,00 E aí eu vou pegar mais um Vou pegar dois Gente A louca do enxovar Ataca Tá esse copo aqui Na promoção Que na verdade é um conjunto De taças né Pra cerveja e tal E tá R$24,90 E é super bonito Deixa eu mostrar Olha que bonito que ele é Ai eu amei E eu vou levar Pra casa nova Aqui ó É essa taça aqui Chama Joinville Da Nadir Esse aqui é um kit ó R$59,90 E ele vem com cinco Uma de cada E aí esse aqui Eu já tenho Um joguinho Agora eu comprei esse E depois eu quero comprar Esse aqui Que eu acho lindo também Na minha dieta nova Dá pra comer iogurte Ou light Ou zero Desde que ele tem Até 70 calorias Eu até procurei aqui Pra pegar o desnatado mesmo Que eu costumo comprar Mas nem tem Só tem integral E tem tudo mais Que 70 calorias Aí o único que eu achei Foi esse daqui ó Que é o da Batavo grego Que é esse zero E ele tem 60 calorias Então eu vou pegar Esse aqui Tá R$2,50 Acho que eu vou pegar uns cinco Carne Eu vou comprar esse lombo Aqui ó Que já vem temperado Mas né Tem que temperar Depois de novo Porque o temperinho é pouco E ele tá R$20,25 Tem 700 gramas Por Ivan fazer na panela de pressão A gente viu uma receita lá Que parece bem gostosa Então eu vou levar pra ele fazer Gente Terminei de fazer a compra Vou passar agora E depois lá em casa Mostro pra vocês Já chegamos aqui em casa Coloquei tudo aqui na mesa De comida Ali no balcão Eu deixei os produtos de limpeza Então ó Comprei esse pacotinho de arroz Da Pileco Nobre De um quilo Tem um restinho aqui em casa ainda Então pra esse mês Eu acho que esse aqui já dá Peguei também um pacotinho de macarrão Esse aqui da Renata Que é a massa com ovos Peguei isso daqui no parafuso Dois molhos de tomate Da Quero Esse tradicional Aí eu comprei esses dois cremes de leite Da Mococa Eu gosto muito do Enlata Só que tava bem mais caro E como eu queria economizar Aí eu peguei esses dois aqui De caixinha Que tava acho que R$2,79 Eu acho que eu mostrei pra vocês lá no mercado Então eu peguei só dois Uma mostarda Só que nem precisava Porque eu comprei no mês passado Uma mostarda grandona Tipo essa aqui do ketchup A embalagem E eu tinha esquecido Eu acabei pegando essa aqui Mas fazer o que? Deixa aí Não quer demais, né? Aí também comprei um ketchup Esse aqui da Hammer A mostarda também é da Hammer E esse aqui tem 750 gramas Acabei pegando o achocolatado Da Chocolate mesmo Que é esse da Três Corações Ele é bem gostoso Eu não tomo Quem toma é o Ivan Mas quando eu tomava Eu gostava bastante dele Porque pra mim Ele é uma mistura perfeita De Todd com Nescau É exatamente isso É a mistura de Todd com Nescau E o preço dele é muito bom Então fica a dica, tá? Aí de iogurte Pra mim eu comprei esse daqui Da Pense Zero Da Batavo O de morango Que é o que eu posto na dieta nova Então daí eu peguei cinco Comprei também Essa embalagem aqui de alho Essa bolacha aqui da Isabela Da marca Isabela Que eu comprei pro Ivan Que é esse pacotinho Que vem com três pacotes Hoje eu consegui mostrar Bastante coisa pra vocês Fiquei feliz Eu gosto quando eu consigo Gravar mais lá Aí eu também comprei Dois milhos Aí eu comprei Coloquei só três leites aqui No caso o Ivan já pegou um Mas eu comprei nove, tá? Eu coloquei aqui Porque não ia caber Então por isso que eu peguei só três Mas na compra eu comprei nove Tava um preço muito bom Então resolvi pegar mais quantidade De carne Eu comprei peito de frango Aí eu já pedi pra açougueiro Deixar em filézinho Cadê o preço? Deixa eu mostrar Aqui, ó Trinta e dois e oitenta e seis Deu um quilo quinhentos e dezoito E aí também comprei Esse lombo temperado Que foi vinte e vinte e cinco Pro Ivan fazer na panela de pressão E de carne eu só peguei isso, gente Tem um tantinho de carne ali congelado Então só essas duas mesmo E peguei bastante quantidade de frango Pra congelar também Aí comprei mussarela Pra fazer de lanche, né? Com lanche Então ficou dez e trinta e sete Comprei essa bandejona aqui de ovos Tem trinta ovos aqui Saiu por treze e pouquinho Eu não costumo comprar cartela assim Mas como eu queria fazer Uma compra mais econômica Então eu comprei essa Como agora eu preciso comer ovo todo dia Então eu achei que esse aqui Ia ser mais vantajoso Aí eu comprei requeijão Esse aqui da Vigor Que é o Light Comprei dois Que tava um preço bom Acho que tava quatro e noventa e nove Alguma coisa assim Comprei várias polpas De fruta pra bater Então eu comprei, ó De frutas vermelhas Aí também de acerola Coco E morango Minha dieta agora Isso aqui é um lanchinho da tarde Junto com o pão Então eu peguei esse daqui Também comprei pão francês Comprei seis Ficou cinco e quarenta e sete O farelo de aveia Da Quaker Aí eu comprei esse pão aqui Que é da Caseirinho O doze grãos Pra fazer de sanduíche à tarde Uma batata palha De duzentos e cinquenta gramas Eu sempre compro dessa marca Porque essa marca tem um preço bom Aí comprei esse chocolate da Talento Que é o Dark 70 Com nibs de cacau Ele é bem gostoso E aí eu tenho isso aqui De opção de lanche da tarde Com uma banana Então eu comprei esse daqui Que os leites que eu falei pra vocês, ó Tem três em cada uma Aí de fruta, legumes e verduras Eu peguei algumas coisas Então eu comprei uma bandejinha de morango Que tava cinco e pouco Por isso que eu só peguei uma Que ele tá bem bonitão Banana prata Comprei essa Ai meu Deus, quase caiu tudo Comprei essa quantidade aqui Pra comer à tarde Também comprei tomate Daquele de salada Que é o... Ai como é que é o nome? Acho que é italiano, né? Ele é mais compridinho Comprei desses Não comprei dessa vez Tomate cereja e tomate uva Comprei tomate assim Que o preço tava melhor Então eu peguei desse Aí eu também peguei Brócolis Essa cabeça aqui de brócolis Mexerica Peguei quatro Metade de um melão Que o melão Eu não sei escolher melão, gente Eu ia pegar um inteiro Mas não sabia qual que tava bom Então eu peguei uma metade Que daí deu pra ver se ele tava legal Foi 5,85 Aí aqui tem quiabo Essa bandejinha Que eu gosto de fazer na air fryer Um pimentão amarelo Pra colocar na salada Duas cenouras Aí aqui tem três pepinos Esse chips da Ruffles De cebola e salsa Que tava na promoção Aí eu também comprei Esse palmito da Campo Verde Que é um palmito de rodela, né? Que eu acho mais gostoso Do que o picadinho O picadinho eu acho que ele vem Muito duro às vezes, sabe? Duas abobrinhas E também cebola Peguei quatro cebolas E aqui tem a cerveja Que eu peguei lá pro Ivan Que é essa embalagem aqui Da Devast Que tava na promoção Esse aqui vem com 12 E aí de comida foi isso Agora vamos pra limpeza De limpeza Eu peguei bastante coisa até Eu achei que ia acabar pegando menos Mas dessa vez Eu acabei comprando mais coisas Que eu tava precisando também Que já tinha acabado algumas Aqui em casa Então eu comprei o desodorante do Ivan Eu não achei a versão masculina Daquele que vem com dois Então eu peguei um só Esse aqui da Niva Man Que é o Original Protect Aí pra mim eu peguei esse aqui da Niva Que vem com dois de aerosol Um absorvente da Intimus Fica a dica pra quem tem um fluxo bem leve Porque o meu fluxo é bem levinho E esse aqui é ótimo Porque ele é ultra fino Então ele tem um tamanho padrão de absorvente Só que ele é ultra fino Então é bem confortável Eu gosto bastante dele Aí a pasta de dente Eu comprei essa da Colgate Com três unidades de 70 gramas Os copos Que eu mostrei pra vocês lá Lindos demais Olha isso Eu me apaixonei Ele é muito bonito Ele é mais fininho embaixo Depois ele fica gordinho Tá vendo? Eu amei Vai ficar bem legal na casa nova Pra quando a gente for receber E tomar cerveja e tal Um vinagre de álcool Que eu gosto de usar pra limpeza Pra descongelar carne Essa embalagem aqui De lenço umedecido Da Huggs Que tava na promoção Com quatro embalagens Que dá um total de 192 folhas Três detergentes da IP Desse aqui de coco Que eu gosto de usar Pra lavar pano de chão Lavar tapete Aí aqui o biscoitinho dos cachorros Que eu comprei dessa outra marca Dessa vez Pra testar Saco de lixo Peguei duas embalagens Desse de 105 litros Vem cinco sacos em cada um Aí o saquinho de freezer Com 100 unidades Que eu achei um preço absurdo Pagar 12 reais Nisso aqui Mas né Fazer o que? Eu também precisava comprar Aquele plástico filme Sabe? A gente coloca em pote Pra pôr na geladeira Só que não tinha ela no mercado Então eu não consegui comprar Acabei pegando só esse aqui De freezer mesmo Que daí é saquinho, né? Aí eu também comprei esse pato Que é uma pastilha adesiva Eu nem ia comprar Mas tava um preço bom Acho que tava seis e pouquinho Peguei esse aqui Que é o Citrus Guardanapo Que no caso Ai, veio o guardanapo Da mãe também A mãe que pegou Esse aqui pra ela O meu Eu peguei esse daqui, ó Ai meu Deus Veio junto Mas enfim Depois eu vou dar pra ela Mãe, tá aqui em casa, tá? Aí eu comprei esse detergente Aqui da Limpol De limão Pra usar aqui na cozinha Eu gosto muito de usar Aquele detergente concentrado Já mostrei pra vocês Eu acho ele ótimo Eu acho ele muito melhor Do que esses assim Só que tava um preço muito alto Hoje tava quase seis reais Então eu resolvi pegar Esse daqui dessa vez Um pato Que esse aqui eu não consigo Ficar sem Eu amo isso aqui Ele é maravilhoso, gente Eu uso no vaso sanitário Esse aqui é o de lavanda Que vem com 250 gramas a mais E comparado com o Airpik O pato ele tem um preço melhor Então eu sempre pego esse Aí de amaciante Eu comprei esse aqui da IP Que é o de dois litros Não é concentrado Esse aqui é normal E o cheiro dele é bem gostosinho Só não sei se vai fixar na roupa, né Aí aqui tem outro rolo de guardanapo Que esse aqui foi o que eu comprei Aí de sabão líquido Eu comprei esse daqui da Omo Que é o de diluir De três litros E de papel higiênico Eu comprei esse da Mille Que vem com 16 rolos Tava um preço bom hoje E eu gosto muito dele Eu acho ele bem parecido Com o personal Com o neve E foi isso Essas foram as compras E agora vocês vão ver, gente Que no final das contas Eu não consegui economizar Do jeito que eu queria Deixa eu pegar a notinha Ficou R$556,51 Gente, eu achei que isso aqui Ia ficar muito mais barato Imagina se eu não tivesse Tentado economizar Isso aqui tinha ficado R$800,00 fácil Os preços realmente Estão muito altos E me contem aqui nos comentários Quem já fez compra Quanto que ficou a compra de vocês Que eu quero muito saber E é isso, gente Vou encerrar o vlog por aqui Porque agora eu vou guardar E organizar tudo isso aqui Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo Não esquece de deixar o seu joinha Se inscrever aqui no canal E deixar o seu comentário aqui embaixo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho